Bom dia a todos e a todas, é com enorme prazer e honra que cumpro aqui a tarefa de coordenar essa sessão de encerramento, depois desses dias tão inspiradores e produtivos e formativos que passamos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e justamente o tema dessa mesa é o tema central do evento e tenho certeza que teremos aqui profícuas discussões. Como tema central da palestra de encerramento, nós temos Educação, Democracia e Justiça Social e temos a honra de ter conosco hoje aqui professora Selly Regina Jardim Pinto, professora Selly ela é graduada em licenciatura em História aqui pela URGS e também mestrada em Ciência Política aqui pela URGS, ela realizou seu doutorado no Reino Unido, atualmente é professora titular da URGS, experiência na área de Teoria Política com ênfase em Teoria da Democracia e Teoria Feminista, também atua na área de História do Brasil República pesquisando principalmente os seguintes temas Política Brasileira, Feminismo e Participação Política. Foi visita em professor na Universidade da Califórnia, na Universidade de Berlim e na Universidade de Oxford, também foi visita em professor na Universidade da Califórnia e na UDELAR, Universidade da República do Uruguai, proferiu palestra na Universidade de Princeton, em London School of Economics, em diferentes universidades internacionais e no Brasil, então é uma honra poder contar com a professora Selly como conferencista de encerramento do nosso evento. Nós também teremos como comentadora dessa sessão final a professora Rosa Maria Bueno Fischer, aqui do Programa de Pós-Graduação em Educação da URGS, ela é graduada em Letras pela Unicinos, é mestre em Educação pelo Instituto de Estudos Avançados em Educação da FGV, ela foi visita em professor na New York University, tem experiência na área de Educação e de Comunicação, com ênfase em Filosofia da Cultura e Estudos Foucaultianos, suas pesquisas tratam de cinema, imagem, juventude e processos de subjetivação, coordena o NEMES, Núcleo de Estudos sobre Mídia, Educação e Subjetividade, aqui da URGS. A professora Rosa tem um papel importantíssimo dentro da Amped, é um prazer tê-la aqui nessa sessão de encerramento. E passamos a palavra diretamente para a professora Selly, que fará a sua conferência. Bom, primeiro, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente a honra de estar aqui nesse momento. a Amped é uma associação extremamente importante, eu me sinto muito honrada, eu me sinto muito reconhecida e está também a receber todas as pessoas numa casa que minha desde sempre, que é a URGS, apesar dos percalços, para a gente conseguir entrar dentro dela, pelo menos pela porta. Caros colegas, caras colegas, sinto-me imensamente honrada por estar neste lugar, encerrando esse encontro. Ser convidada pela Amped Sul, uma associação voltada para refletir sobre a educação e ensino, me coloca em uma posição de muita responsabilidade. Sendo eu mesma professora, ao longo de toda a minha vida, sempre me coloquei como aprendiz, frente às educadoras e educadores que encontrei. Desde aqueles que me fizeram profissional que hoje sou, até meus alunos de graduação, mestrado e doutorado, e sendo muitos deles professores no ensino fundamental, nas regiões mais pobres da grande Porto Alegre, tem me provocado uma reflexão diferenciada e tão importante como aquelas que tive a oportunidade de ter o mundo afora. Vivemos um momento trágico no nosso país. Vivemos uma crise profunda na democracia brasileira. E talvez o mais trágico dessa crise é que nossas conquistas estão ameaçadas. E estão ameaçadas não porque são poucas e frágeis, mas ao contrário, porque são fortes e ainda que iniciais, ensaiam mudanças e ameaçam a elite conservadora e reproduzem, mesmo com roupagens novas, uma ordem extravocrata, socialmente desigual, excludente, sexista, racista, homofóbica e profundamente classista. Incluir pessoas é um ato de subversão à ordem. Incluir pessoas como cidadãs e cidadãos de direito é uma subversão ainda maior. Incluir pessoas na sociedade de consumo pode parecer uma ameaça para as parcelas mais ignorantes da classe média urbana. Mas o que mais subverte a ordem é incluir as pessoas na educação. É transformar a escola em um espaço privilegiado de reflexão do que é ser brasileiro. De reflexão sobre direito a ter direitos. Mesmo que a escola seja pobre, mesmo que os professores estejam sendo humilhados por salários habitantes, mesmo que os professores, algumas vezes, estejam mal preparados. Quando falamos em educação no Brasil, o texto repetitivo é da crítica. As crianças não se alfabetizam, o conhecimento de matemática é precário, as escolas não ensinam, a indisciplina e a violência imperam, os estudantes não mais se interessam pelo conteúdo e atividades em aula. O Brasil é um dos países que tem o menor número de estudantes universitários no mundo, em relação à sua população jovem. Tudo isso pode ser verdade, mas certamente é só parte da verdade. Pois a escola, o ensino fundamental, faz parte da vida de quase todas as crianças brasileiras. O ensino médio, apesar desses grandes problemas, leva mais de 6 milhões de jovens ao Enem todos os anos. As vagas das universidades multiplicaram em 50 anos. E isto faz toda a diferença. Nunca se discutiu tanto nas escolas as questões de raça, gênero, etnia, como nos últimos 20 anos. Nunca se enfrentou tanto a baixa qualidade de alguns livros didáticos e os preconceitos neles contidos. Nunca se discutiu tanto a questão da violência na escola, quando se discutiu nas últimas duas décadas. A escola tem um déficit muito grande para a população jovem deste país, chamado Brasil. Mas ela está sendo atacada atualmente, não por suas falhas, mas por suas qualidades. Neste país despedaçado, a escola é uma potência, um espaço de possibilidades, com grande potencialidade de se diverter à ordem conservadora, à ordem estudante. Não é por acaso que se multiplicam projetos de escolas sem partido. Não é por acaso que se combate o que se chama de ideologia de gênero. Não é por acaso que o então ministro da Educação, o senhor José Mendonça Filho, em um ato típico do tempo da ditadura militar, tentou se mensurar à liberdade de catedral à Universidade de Brasília. E algumas autoridades de Pilates e Balterno tentaram fazer o mesmo para os estados, inclusive contra a nossa URBIS. Felizmente, sem sucesso. Há uma orquestrada ação para colocar a escola, seja ela fundamental, seja ela de nível universitário, sob o tacão das elites oligárquicas e atrasadas, que tentam varrer do país todos os avanços conquistados. Poucos, na minha perspectiva, mas sempre avanços. E tendo esse cenário como pano de fundo, eu gostaria de encaminhar minha fala, no sentido de discutir uma questão necessária e fundamental na nossa reflexão de educadores de todas as áreas. Nós, cidadãs e cidadãs. Trata-se do desmantelamento de um pacto social e político que deu consistência às lutas por direitos e por transformações radicais. A modernidade, muitas vezes entendida como sinônimo do capitalismo, tem outras características centrais, que a diferencia de todas as épocas anteriores. Apesar do capitalismo ser um regime formador de desigualdades em sua essência, foi no seu bozo derivado de sua própria necessidade que, pela primeira vez, a igualdade entre os humanos apareceu como princípio fundador. No obstante, repetidamente negada de fato, consta como um dever presente em todas as lutas políticas, tanto as que ocorreram no interior do sistema, como as que postulam superá-lo. A ascensão da burguesia como classe dominante do capitalismo é efeito da revolução que transformou todos os indivíduos em legalmente iguais. A burguesia, ao estar em meio aos mais desiguais, o terceiro Estado francês do século XVIII, só poderia defender, por lógica, a igualdade entre todos, acabando as prerrogativas dos estamentos e inaugurando o império do indivíduo. O marxismo, por sua vez, roubou com esse preconceito ao apontar para a existência das classes que se sobrepõem aos indivíduos, o que constitui uma outra forma de desigualdade, só vencida pela própria superação do capitalismo. As lutas identitárias surgidas na segunda metade do século XX põem em xeque o sujeito indivíduo e sujeito classe, apontando as condições de opressão das mulheres, negros, das comunidades LGBT, dos povos originários, entre outros. É muito bom ouvir esta discussão e gostaria de introduzir os argumentos da filósofa Judith Butler, que intervém de forma crítica, opondo-se a essas classificações identitárias que aprisionam e têm efeitos práticos e danosos na vida de indivíduos e nas lutas políticas. Segundo ela, esses enquadramentos não correspondem aos sujeitos históricos. Ao contrário, tendem a isolá-los e simplificá-los em um conjunto limitado de características. Essa é uma questão central que permite uma entrada para que se analise momentos de desmobilização e de desdemocratização em cenários de crise política. Perguntamos por que o povo, as classes, os grupos oprimidos ficam inerte ou pelo menos não atuam como os manuais esperavam frente ao avanço das forças reacionárias e, até no limite, votam em políticos que representam a negação daquilo que seriam seus próprios interesses. A resposta a essa questão possivelmente está no fato de que se cobram comportamentos de agentes políticos que simplesmente não existem e se diluíram em um momento passado porque são complexos, contraditórios, mutantes. Têm temporalidades distintas. Podem se organizar com um certo tempo sobre uma identidade ou como sujeitos de um discurso político para em outras circunstâncias se manifestarem e não se manifestarem mais como tal. A questão dos interesses atribuídos é uma cortina de fumaça que pode impedir uma percepção mais afinada da complexidade das demandas e dos desejos urbanos. Butler coloca a problemática complexa ao implodir a unidade de sujeito que pertence a uma classe, a um sexo, a uma etnia, a uma raça. A tendência é buscar a humanidade no sujeito que contém um conjunto de qualificações harmoniosas. Por isso, muitas vezes, não entendemos por que uma mulher pobre pode votar em um homem branco, machista e rico para candidato à presidência da República. Mas, entretanto, essa mesma mulher pobre pode ser vítima da violência em seu barril popular, pode ter um filho morto e ter a polícia nas ruas e armas de fogo para cidadãos chamado de cidadãos de bem. E até mesmo pensar que bandido bom é bandido morto. Essa mulher pobre pode ter votado em um partido de esquerda nas últimas eleições, mas ninguém garante que não votará em um candidato da extrema direita que prometa segurança, polícia na rua e armamento. A questão não é minimizar as condições dessa mulher pobre, desse ser humano oprimido, mas, assim, não guetizá-la, é institucionalizar a identidade em uma camisa de força, a partir de categorias que estão fora dela. Discursos políticos articulados em lutas tendem a dar sentidos às diferenças, articulá-las, torná-las compatíveis uma com a outra. Mas há uma fluidez neste movimento. Os discursos dos sujeitos se transformam mutuamente e nada garante sua permanência no tempo. Quando a política como discurso organizador de demandas e lutas entra em crise, fica palpável perceber o sujeito fragmentado, contraditório e suscetível a interpelações de ordem diversa. Não existe na sociedade um repertório pré-constituído de sujeitos a serem interpelados. Esse talvez seja o equívoco analítico mais repetitivo das forças de esquerda em crise. Quando pensam, o esforço é fazer, trazer de volta os sujeitos populares. Só que esses sujeitos populares, muitas vezes, já não existem. Continuam existindo, evidentemente, pobres, deslocados, pessoas perseguidas por raça, gêneros, sexo, classe, mas isto não constitui um a priori político. Esta questão é ainda mais relevante quando Butler a inverte, criticando o multiculturalismo e apontando não para os sujeitos portadores de identidade, mas para os ainda nunca sujeitos. E eu sigo. Parte do problema da vida política contemporânea, diz Butler, é que nem todo mundo conta como sujeito. multiculturalismo tende a pressupor comunidades já constituídas, sujeitos já estabelecidos. Quando está em jogo, são comunidades não exatamente reconhecidas como tais. Sujeitos que estão vivos, mas ainda não são considerados vida. Fecha a citação. Em países com grandes desigualdades sociais e com democracias frágeis que não garantem direitos mínimos, a noção de não-vida tem uma potência explicativa muito vigorosa. No caso brasileiro, há pelo menos duas condições distintas que se enquadram no que Butler chama de vivos sem vida. Uma é a orunda da condição do território conquistado às populações originárias e posteriormente colonizado através da escravização da população negra de origem africana. Indígenas e população africana escravizada estão no ponto dos vivos não considerados vivas. Efeito disso é o genocídio da população indígena ao longo de cinco séculos no Brasil e a condição de precariedade da população negra no país até os dias atuais. Em um segundo grupo dos não-vivos estão as populações potencialmente perigosas que comportam moradores das favelas expostos à violência policial e à guerra entre satisfacções do tráfico de drogas. Soma-se a eles como também considerados não considerados vida uma grande população prisional vivendo em condições subhumanas em instituições superlotadas. Quando um jornal televisivo brasileiro faz uma reportagem sobre mortes em uma favela consequência da ação popular o texto pode ser concluído com duas frases distintas. Primeira os jovens mortos não tinham passagem pela polícia. Segunda os dois jovens mortos já tinham passagem pela polícia. Essas duas frases curtas estão longe de serem apenas informativas. Elas indicam quais mortes devem ser choradas e quais mortes devem ser consideradas óbvias até mesmo justas. As palavras de Butler traduzem com muita propriedade esse escenário e eu cito novamente. Populações perdíveis dela são consideradas como ameaça à vida humana como a conhecemos e não com populações vivas que necessitam da proteção contra a violência ilegítima do Estado contra a fome contra as epidemias. Consequentemente quando essas vidas são perdidas não são objeto de lamentação uma vez que na lógica é distorcida e que racionaliza sua morte a perda dessas populações é considerada necessária para proteger a vida dos vivos. Fecha. A segunda condição da ainda não vida envolve o fato de que ser ainda não não pressupõe que um dia será e o que é mais importante levar em consideração o nosso cenário atual ser também não pressupõe que não poderemos não ser um dia. Ao longo da história há momentos mais inclusivos e outros menos inclusivos que dependem fundamentalmente da relação de forças entre classes e grupos. As soluções neoliberais para a crise do capitalismo no século XXI alcunhadas de políticas de ajustes ao redor do mundo têm desconstruído direitos trabalhistas e sociais jogando populações na miserabilidade pelo desemprego e pelo fim de políticas compensatórias pelo abandono do Estado têm tornado não vidas muitas vidas. Esse alijamento é necessário no processo de desdemocratização no atual momento do capitalismo globalizado e neoliberal. Constitui um processo de destino desrespeito que desqualifica a política no espaço de desrespeito e resolução de problemas e destrói o sujeito político popular do mandante. As democracias por mais precárias que sejam abrem possibilidades maiores ou menores de acolhimento de demandas e direitos. Quando essas democracias precárias se encontram com as necessidades específicas do capitalismo sobram vidas que precisam ser simplesmente tratadas. Há momentos há também nesses momentos uma maior visibilidade daqueles que nunca foram considerados que são responsabilizados pelos índices de violência simplesmente porque são pobres ou porque são imigrantes ou porque são refugiados ou marcados por pertencerem a regiões específicas do planeta. Todos são tratados ou não mas em suma parte dessas pessoas nunca foram vistas como vidas que estiveram à margem principalmente em países faltados pela desigualdade social. Butler enfrenta essas questões trazendo para debate a noção de um indivíduo e a importância de reter a noção sem entretanto limitá-la a seu sentido liberal. Aponta a condição essencial da autonomia dos corpos para que a justiça social se realize pois ela só se realiza nos corpos. Se esta afirmação por um lado parece conter uma obviedade por outro entretanto por outro enfrenta uma questão complexa da própria teoria social que é tratar com o indivíduo que tendeu sempre a ser associado ao liberalismo ao egocentrismo e a outras caracterizações próximas. Butler desventra este indivíduo definindo-o como uma passagem que começa antes dele e se estende para depois de sua morte entendendo-o como completamente dependente do outro. não há indivíduo só não é possível a existência do indivíduo do seu próprio mérito o que é fundamental é o princípio da autonomia que ao mesmo tempo que enfrenta as noções de classe e das identidades multiculturales é essencial para que essas identidades e essas classes se realizem suas palavras que eu me permito citar na é importante clamar nossos corpos são incentivos nós próprios qualificados para direitos e autonomia deles é verdadeira para demandas e direitos de liberdade sexual como é para as demandas pessoais e transgêneros como é para reivindicações de sexo para ser livres de intervenções médicas a demanda por autonomia é verdadeira para todas as reivindicações desse tipo de ataques racistas como é para as reivindicações feminismo por liberdade reprodutiva é com certeza feito a autonomia que é fundamental para aqueles cujos corpos trabalham sobre dureza econômica e política sobre condições de colonização e ocupação é difícil se não impossível fazer todas essas reivindicações sem autonomia dos corpos em países como o Brasil as estatísticas de violência contra os pobres as formas violentas de abordagem pela política a homens e mulheres negros as chacinas de camponeses sem terra a perseguição a usuários de droga em situação de rua os índices alarmantes de feminicídio e de mortes de mulheres vítimas de aborto clandestinos são apenas alguns exemplos que reforçam a necessidade de se reivindicar a autonomia dos corpos respectiva de Butler abre um novo espaço de reconhecimento dos indivíduos sustancia do liberalismo as reivindicações de autonomia nas teses de Butler encontram um interessante valizador na forma como limita esse inquilíbrio retirando sua condição de princípio e fim e fim da razão eu sigo se minha capacidade de sobrevivência depende da relação com você ou com o conjunto de vocês em os quais não posso existir então minha existência não é apenas minha e pode ser encontrada fora de mim nesse conjunto de relações que percebem e excebem as coisas que eu estou então a segurança não a segurança não a segurança não a segurança não a segurança é só que ele se comporta e não parcelas essas parcelas humanos tem a condição humana ser precário reconhecido não posso deixar de lembrar aqui quando se fala de autonomia de conforto quando se fala de vidas sanitárias na existência então de maria de tantos e a classe de perspetiva a perspectiva de Butler sobre a precariedade da sociedade abre um leque de coisas três são importantes plantar as pessoas a precariedade como condição humana a precariedade como dependência do humano e a precariedade como base de grupos de humanos não reconhecidos fortemente vida a precariedade pois é o reconhecimento da humanidade da vida reconhecimento da precariedade que habita com o potencial complexo para sobreviver quando se não é a condição de precariedade não é a condição da pobreza não é a condição da pobreza pois tomem grande miséria os pobres não reconhecem neles precariedade humana quando a precariedade é criada também é a possibilidade mudança da condição de pobreza quando acontece isso na capital que é que é uma área rica do planeta onde os humanos são considerados muito fácil reconhecer a precariedade a precariedade e o que é na sua vida quando o mesmo fenômeno natural acontece em áreas pobres distantes dos centros hegemônicos parece que aqueles que lá estão são menos precários menos da mesma forma quando situações de guerra altamente as mortes de certas pessoas não confortadas com mortes mas entendidas como consequência mental da condição da pessoa a vida não é considerada e a precariedade deixa de ser uma condição para ser a falta de qualidade necessária para o estado de vida os efeitos e a morte não autorada porque ser considerada os desprezíveis são nomeados qualificados estão dentro do hospital tem condições de rua são usuários de droga profissionais do sexo são travestis transexuais são enfim pobres para os quais não há políticas públicas não há direito de garantir esse conjunto de seres humanos não são consideráveis para a população que aumentam a condição de exploração desaparece e políticas como propostas ao liberal limitam o espaço do plano e quem pode ser considerado a vida é uma seleção de vida que revela necessidades políticas em cenários onde se mantém altos índices de vida não se pagam salários devidos mudam-se as regras das relações de trabalho provoca-se o aparecimento de um constituinte de pessoas cujas vidas não são consideradas vidas uma política por exemplo aumenta drasticamente a ideia da política mantém um alto de gente acha para a sua população pobre resultarão aí de pessoas sem condições de retornar para o mercado do trabalho portanto não contarão serão em trabalho recente para essa superfácil da pequenidade e aí a focada inversamente não reconhece que essas duas claridades o que une essas provocadas das crises do capitalismo é inerente ao seu caminho eu faço de que a vida sempre depende de alguém está sempre a que é de do banco provoca uma questão central nas mãos em questão de esse cenário como um tendo que se move ao reconhecimento da precariedade como condição humana para o menor de acordo com as necessidades do próprio capitalismo e do estado das forças políticas em sociedade capitalista onde sobrevivem trabalham em condições degradantes essas claramente a notícia da gente prevê o morte de crianças e adultos decorrentes da ação da política o pai transforma o 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 cortes decorrentes compreendadas como a seguinte cortes são através do meu feliz balas isso quando cortes não tem passagem são consequentemente da reação às suas formas em nenhum caso são cortes não cortes não ou porque tiveram azar em gostaria de retomar minhas palavras importância da educação com severos ataques a sofrer um atentando para a perspectiva da natureza do ser humano e de social autobus para além disso acertando para a reação tem medo dos educadores a reação tem medo dos estudantes quando uma professora entra na sala de aula da voz aos sujeitos fragmentados violentos usuários de jogos vítimas da violência doméstica vítimas da violência das ruas quando um professor entra em uma sala de aula e se depara e dá voz a um fundamentalismo religioso quando uma professora entra em uma sala de aula e se depara com uma grande filha lutando pela autonomia do seu patocorio quando os professores se deparam com a oportunidade da organização da ocupação antiga nas escolas públicas todas essas professoras e professores estão expostos a fluidez dos sujeitos e tem muito como talvez talvez e eu me arrisco de ver certamente é na escola onde aparece com mais transparência essa fluidez quando uma professora vem de como eles podem defender quem quer acabar com ele resposta sempre é felicidade e a única forma possível de se pensar a mudança a transformação qualitativa é enfrentar essa realidade problematizá-la é desconstruir a reação conservadora que domina a política brasileira e se expande nas redes sociais tem medo da escola tem medo e tem razão de ter porque lá está a possibilidade real da construção do medo a escola é o espaço da voz para o ser humano precário a escola é o espaço da luta pela autonomia dos corpos pela luta por viver uma vida que seja realmente desligada que não seja interrompida pela pobreza pela miséria pelos preconceitos pela violência do Estado querem calar os professores nas escolas através de projetos de lei de escola sem partido ou da proibição da chamada ideologia de gênero querem acalar a reflexão acadêmica tentando censurar a liberdade de cátedra que é garantida na Constituição querem fazer tudo isto porque nós somos perigosos sim somos perigosos porque temos a possibilidade e a disponibilidade da escuta daqui nem sequer são considerados vivos pelas forças dominantes nós temos o poder não de fazer o político não de fazer a revolução não de destruir o capitalismo isso cada um de nós como cidadãs ou cidadãos buscará ou não segundo suas filiações políticas nós temos o poder de lutar pela autonomia dos corpos de lutar pelo reconhecimento da precariedade de todas e de todos discutindo o direito de todos os seres humanos a terem direito negando-nos a dividir nossas crianças nossos adolescentes nossos jovens em vidas que merecem ser floradas e vividas em vidas que podem deixar de existir porque não haverá luto e isso provoca muito medo somos poderosos somos delicadamente perigosos e perigosos ou não tão delicadamente somos perigosíssimos obrigado Obrigada professora é um inspirador é um elogio de mais está bem está bem bom então eu preparei um dois a lenda que começa assim os que tem memória são capazes de viver no presente os que não tem não vivem em uma parte estudando o narrador do documentário chileno nostalgia da luta o que foi foi o evento como esse como elaboração existe um evento como elaboração de memória de nossas pesquisas de nossos desejos como professores da cultura para podermos estar aqui dentro histórico que o saldo pôde essa como Michel ficou sujeito talvez seja uma das formas de forçamento para poder nomear o que ele chamou de vida do nosso tempo e a série falou muito dele que tinha a luta entre eles especialmente idos idos populações perdidas mortes não choradas mas desde o indivíduo do inimaginável como os acontecimentos recentes nesse país que ele terminou e se não acontecer ela escreveu pois bem mesmo assim a gente quer estudar a gente quer pesquisar a gente quer ler vamos lá encontrarmos com Judith Butler Walter Benjamin vamos lá ler Ana Arion respirar a fim de resistir e inventar outros modos de vida para este país se vemos fracassar o pensamento como no nazismo ou como nos tantos fascismos fascismos de hoje neste mundo e neste país é exatamente ali no que nos repugna e revolta é ali o lugar que a gente precisa perseverar isso são comunidades da Ana Arion da Ana Arion é como se buscássemos insistentemente e sem medo de ser feliz uma espécie de virada filosófica destinada a pensar de novo quase que por completo o que entendemos por educação por política por direito por justiça e por democracia o documentário Nostalgia da Luz com imagens do deserto do Atacama nos traz depoimentos de arqueólogos astrônomos e sobretudo de mulheres que buscam os restos portais dos seus queridos exterminados pela ditadura de Pinochet em suma o que aquela narrativa vai nos dizendo é que não podemos jamais nos furtar a abrir o grande livro da memória mesmo que essa memória diga respeito a herança do país escravagista como o Brasil e sob muitos aspectos reafirmador de um pensamento fascista dirigido às pessoas mais pobres às mulheres ao que não se reveste de um elitismo burguês e reacionário ao que não está sob os bons costumes da sexualidade das questões de gênero corpos indesejáveis jovens e crianças que não se ajustam os grupos de artistas que estiveram conosco essa semana e ainda tem mais depois disso aqui também fazem memória assim como o fazem as nossas pesquisas elas avisam que malgrito apesar de tudo há poesia respira-se um etos vital de coragem da verdade a nos preencher a vida de beleza de pensamento libertário mas com isso não pretendemos qualquer ideia de salvação ou práticas de salvacionismo afirmando levianamente que bom qualquer arte então se é arte está tudo bem Chico Duarte na música eu não poderia deixar de citar ele orientando os presentes Chico Duarte na música Caravanas nos dá uma bela lição de arte crítica simultaneamente apontando um dos maiores perigos do nosso tempo o ódio ao outro pobre uma série diz as vidas que não são vidas na letra o poeta registra a memória de Rio de Janeiro de estranhos suburbanos a caminho do jardim de Alá no Legão sim aquela caravana com o sol entorrando os violos deixa empolvorosa uma gente ordeira virtuosa diz o Chico que apela para a polícia despachar de volta para a favela para pegar outra coisa não somos os senhores da vida ou da morte como pretendem fascistas de ontem e de hoje e que jamais se colocam fascistas na posição de herdeiros os herdeiros isso aprendemos com o Derrida reinterpretam tomam nas mãos novamente o Paulo Freire a Cão ou o Tramche o Gurdjie tantos tantos que a gente estuda e rendem homenagem a eles prestam tributo tem com eles uma dívida dívida ao que um dia elaboraram e nos deixaram e isso pode implicar o ato de intervir em suas palavras por vezes até duramente mas sem responsabilidade Judith Butler no livro Relatar a Si Mesmo Crítica da Violência Ética retoma muitos dos tópicos do curso de Foucault A Coragem da Verdade e reafirma a lei da de Foucault a complexidade que significa produzir um si mesmo narrar a si afirmar-se por vezes diante de um estado de coisas que nos opribe tão fortemente ou que simplesmente nos nega e rejeita o que dizemos de nós mesmos é sempre de alguma forma tematizado no âmbito do social nos modos como fomos ensinados nas práticas educacionais enfim na temporalidade social está em jogo aí uma história formativa de nós mesmos uma sociabilidade uma corporeidade que não há como reconstruir plenamente aquilo que dizemos de nós mesmos ou o que afirmamos como verdade nossa mas é exatamente a partir dessa condição que o eu existe diante de um tu e se criam as condições para o surgimento de uma moral como fundamento subjetivo de uma ética da banca não estamos de acordo com o que dizem as normas públicas de hoje sobre a educação sobre gênero sobre racismo e fascismo de todos os tipos bom talvez por esse caminho que possamos das formas mais diversas deliberar exatamente sobre esses novos enunciados políticos educacionais morais o que implica um olhar rigoroso e criativo que dá conta da própria história social numa operação legitimamente crítica e que implica certamente assumir riscos Judith Butler resume aqui aspas não se trata apenas de a ética se encontrar envolvida na tarefa da teoria social mas a teoria social tiver de produzir resultados não violentos deve encontrar um lugar de vida para esse eu acrescento e reescrevo eu dei de Butler de Chico Clark veja a dupla que eu argumento a ética certamente deve estar nas entranhas da educação mas a teoria educacional se quiser fazer-se de outro modo criativa e não violenta precisa encontrar um lugar de vida para os meninos do breve da cruz para as crianças da vila Maria de Golada para as caravanas da favela da beguela ou de Guiné que habitam nossas escolas e nossa história obrigada que manhã inspiradora que nós tivemos aqui e que belo modo de encerrar esse evento eu estava pensando que nós começamos esse evento com o professor Galdêncio Frigoto respondendo a pergunta pesquisar para quê porque é importante porque segue sendo importante realizar nossas pesquisas e o professor Galdêncio Frigoto na sua fala nos convocou a resistência e convocou a pensar as diferentes formas de realizar essa resistência e hoje aqui na palestra de encerramento após essa brilhante análise a professora Selly nos devolve a potência então nos faz ver entender que quem tem medo quem não consegue sobreviver a nossa resistência são eles e não nós não o contrário então acho que acabamos esse evento com um sentimento motivador e reflexivo muito, muito potente muito obrigada professora Selly muito obrigada professora Rosa e em nome obviamente da Ampede eu não poderia sair da mesa sem agradecer muito, muito as grandes pessoas que organizaram esse evento especialmente os coordenadores de pós-graduação a partir do Fórum Sul coordenado pela professora Edra pelo professor Cláudio que trabalharam tanto para isso o programa de pós-graduação em educação aqui da URGS que nos acolheu tão bem nesses dias professor Luiz professora Fabiana que trabalharam renovamente para isso professora Maria Beatriz Luce que foi a grande organizadora de toda essa essa equipe maravilhosa professora Maria Clara coordenadora de todos os fechos de todos os palestrantes professora Ana Lú que trabalhou tão fortemente com o IPC Luciana da Comissão de Arte de Culturas e todas as outras grandes comissões que trabalharam para vocês muito, muito muito obrigada Obrigado Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia. Que maravilha. Muito obrigado pelos aplausos. Muito obrigado por esse momento da Ampede. Momento super importante pelos momentos que a gente está vivendo. Obrigado por assistirem. Obrigado. Aliança em Laboratório Fantástico Tchau, tchau 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 em confiança e desafiando a assumir a responsabilidade de elaborar o projeto inicial da Ampede Sul, a comissão coordenadora do PPG do URCS, na pessoa do meu coordenador, Henrique Saga dos Santos. A quem acolheu a indicação do PPG do URCS, que imediatamente promoveu as reuniões iniciais de definição das diretrizes temáticas e de organização, o Fórum Sul, liderado pela incansável professora Edna Eger, e ao Anel de Saturna, os coordenadores da região metropolitana de Porto Alegre. Aos colegas que, em seguida, desde outubro do ano passado, se dispuseram a participar da estruturação das principais áreas de trabalho organizativo, e se mantiveram em cotidiana atuação, agregando progressivamente mais voluntários. A Maria Clara Bueno Fischer, que desde a primeira hora pensou e articulou amplamente a programação temática. A Nalu Karenzena, zelosa e trabalhando intensamente no Comitê Científico. A Edson Mendes Júnior, do Plê de Técnico Administrativo e Doutorando, que na semana passada entregou a tese de doutorado, personificando a Secretaria da Pé de Sul. Onde está ele? Admiro, deve estar resolvendo problemas. A Luciana Loponte e a Luciana Paz, maestrinas nessa intensa e variada programação eleitoral. A Luciana Loponte e a Renata iniciais na comunidade condená-se em 2 temporadas, ou em 2 temporadasх, maestras da produtora, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 11, game. E, graças aciключando seus alunos no Comitê Científico. Temos mais inscritos. Vamos apresentar o dia das massas e a três problemas da coleção de livros e revistas. A apresentação de 100 de animais da escola. Bom, noite! E o seu? Que? A!! Que? 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 Obrigada. Que nesse momento a vida aconteceu nessa hora Pelo número, quero chamar a professora Doris, o Lucas e a Conceição Amor, que coordenaram o trabalho de servir 100 vitores, a nossa força jovem, em todos os momentos e espaços. Aplausos Pelo número, quero chamar a professora Doris. 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 que nos abordaram técnicamente e que nos ajudaram e que nos ajudaram nos nossos estados este só coleto de profunda agradecimento a todos pela partida que aconteceu com algumas relações que foram vendidas sobre pessoas que foram grupos de trabalho com intensamente que se complicava e às vezes nem precisava se complicar com o que eu imaginava o outro que precisava ser feito mas agradecer e esqueçam a todos os que ainda estão conosco nessa hora final sabendo que há voos e há viagens a fazer nosso profundo agradecendo porque eu entendo que essa participativa pensa que a minha vida dessa segunda reunião de uma aula que está no pé antes eu tinha encerrado agora a essa proposta é para a educação a democracia e a justiça boa viagem até breve nós nos mantengamos em comunicação para estipulados e adorantes para fortalecer a médica e para ações matantes dos 40 da transgressão de liberdade da associação só para a luz Aplausos 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 Luz do do ar Vento que vem Do mar Roda, gira, vira o pé Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem pra lado e do mundo Vem, 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 vem Onde eu vou te chamar Muito, muito obrigado Querem mais uma? Beleza, vamos chan-chan A ver se conhece isso aqui A ver se conhece isso aqui Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.